A Hora do Diabo é uma produção britânica, é um seriado de 2022 e que está com a segunda temporada agora em 2024. E, apesar do nome, ela não tem contexto nenhum religioso, pode parecer A Hora do Diabo. Mas A Hora do Diabo se refere ao horário de 3h33 da madrugada. Não sei se você já ouviu falar, mas dentro de uma mitologia popular, às 3h33 da madrugada é considerado A Hora do Diabo. A gente vai ver porquê e fazer uma correlação com o porquê do filme, o porquê do seriado, na verdade, mais para o final. Se você gosta desses temas, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. E comenta também, tá? O que você achou desse seriado, se você viu ou se você ainda não viu depois que você vê. O seriado em si, ele é a história de Lucy Chambers, que é uma, se não me engano, uma assistente social, alguma coisa parecida com isso. E ela acorda toda madrugada, às 3h33, tendo visões, ela tem visões, ela tem pesadelos, que ela não consegue entender o que significa. Ela só sabe que 3h33 da madrugada ela acorda com aquela visão que ela não consegue saber para que serve. E aquilo causa, claro, uma ansiedade, uma agonia com ela. Bom, a Lucy, ela tem um filho, o Isaac, 9 anos de idade. E o Isaac, ele é uma criança especial. Ele é uma criança que ele não tem, ele não consegue demonstrar sentimentos. Ele não ri, ele não chora. Inclusive, o Isaac chegou ao ponto de, numa das cenas do seriado, de obedecer ao comando dos amigos lá, maldosos, que mandam ele se bater. E ele se bate tanto que ele arranca sangue do nariz. Enfim, ele é esse tipo de criança, o Isaac. Bom, a trama começa de forma bem lenta mesmo. E suas críticas falam, e é verdade, com a Lucy levando o Isaac na psicóloga e eles tentando entender, a psicóloga tentando entender o que se passa na cabeça do Isaac. Uma coisa importante é que o Isaac sempre diz, eu não deveria estar aqui. A história realmente começa a caminhar quando dois detetives descobrem que um serial killer, ele está à procura de quem? Da Lucy Chambers. Um serial killer que já matou algumas pessoas ao longo das décadas, ele está em busca de Lucy Chambers. Por quê? Essas são as questões que vão levar o seriado adiante. Por que esse serial killer está atrás de Lucy Chambers? E ele vai encontrar. O que passa disso acaba sendo um spoiler. Mas não tem problema. A gente vai parar por aqui porque o que eu quero debater aqui, então, é o que significa a Hora do Diabo. Por que 3 e 33 da madrugada é considerada a Hora do Diabo? O número 3, então, ele sempre teve uma importância simbólica profunda em várias culturas e religiões. No cristianismo, especialmente, ele tem, sim, uma relação simbólica com a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um número de unidade e perfeição espiritual. No entanto, no imaginário popular, há uma tradição de inversão de símbolos, por conta das pessoas que atuam no mal. Vamos nos referir assim. As pessoas que atuam no mal, ao maligno, há essa tradição de inversão de símbolos. Essa versão, ela se baseia na ideia de que o que é perfeito pode ser corrompido pelo mal. Nesse contexto, tudo que é relacionado ao número 3 pode ser usado em rituais para o oposto do divino. Da mesma forma, você pode ver a cruz invertida. Se você fizer alguma pesquisa por aí, pela internet, você vai descobrir que a cruz invertida, lembra que eu falei símbolos invertidos? A cruz invertida se transforma hoje num símbolo do oposto ao divino, do oposto a Deus. Assim, o número 3, repetido 3 vezes, 3 e 33, o horário, ele também pode ser considerado uma zombaria a Deus. Pelo número 3, estar ligado à Santíssima Trindade e por ser repetido 3 vezes, 3 e 33. E também tem o fato, tem outras coisas, mas os mais importantes para mim são esses. Ele repete 3 vezes o 3 e 33, 3, 3, 3 e o fato de Jesus ter sido crucificado aos 33 anos. Outra coisa importante, a ideia de que o 3 e 33 é a hora do diabo é uma noção ocidental de que de 3, olha aqui, essa é a parte importante, de 3 às 4 horas da manhã seria chamado das horas mortas. E o que seriam as horas mortas? Isso é reforçado também pela ideia de que é nesse horário da madrugada que os espíritos, isso na sabedoria popular, na mítica popular, que esse horário da madrugada os espíritos estariam mais propensos a andar pela terra. Por quê? Porque, claro, as pessoas estão dormindo, há um silêncio maior, a escuridão, ela domina esses horários. No seriado, a referência 3 e 33 da madrugada é mais do que um folclore, ele se refere ao símbolo central da narrativa. Ele representa o momento em que o real e o imaginário, o racional e o irracional colidem. É o momento em que a protagonista se pergunta se o que está acontecendo com ela na vida dela, isso tem relação com a gente que está assistindo o seriado, o que acontece na vida dela? É produto da sua própria mente, dos traumas do passado ou de forças externas? O que o seriado está querendo discutir de verdade é o tempo. O seriado insinua, então, que 3 e 33 é um momento na vida da personagem principal, preste atenção nisso, que o tempo para, para que ela tenha essa relação com outros eventos em outros momentos. Há uma brecha, há uma falha no tempo, às 3 e 33, que permite que eventos inexplicáveis ocorram. Olha como é, então, interessante. O seriado, ele te leva à ideia de que 3 e 33 é um horário importante para o mal. Nós sabemos que na tradição cristã, 3 horas é um horário importante também. A gente, então, começa a perceber a inversão de símbolos aqui. 3 horas é um momento na tradição cristã em que as pessoas que acordam, se você fizer a pesquisa, você vai ver. Aí, se você perguntar às pessoas antigas, 3 horas na madrugada é um horário que as pessoas, quando acordam, elas oram. Há uma tradição nisso. Então, a gente pode sugerir que, se 3 e 33 foi uma inversão, a tradição da inversão, a gente pode desinverter. Então, 3 horas da manhã é um momento importante, realmente. É um ponto onde o destino pode ser alterado, através da oração, através da súplica, através da reza. Dependendo da palavra que você quiser usar, é a mesma coisa. A partir das 3 horas da manhã é onde os eventos podem ser alterados. Pense um pouco sobre isso. Se a gente pegar 3 e 33 e desinverter, não é a hora do diabo. Acho que você pegou um pouco a ideia. Se a gente inverteu, e se 3 horas da manhã, na tradição dos opositores a Deus, se transforma na hora do diabo, e se a gente desinverter? Pode ser que 3 horas da manhã seja um horário que essa tradição de inverter símbolos sagrados não queira que você saiba. Talvez seja o momento de 3 às 4 da manhã onde você pode realmente alterar a realidade. Você pode mexer no seu destino de forma positiva. E isso foi camuflado pela ideia da hora do diabo. Talvez esse horário não seja exatamente a hora do diabo, mas talvez ela seja a hora de Deus.